Aí eu era muito ligado com o Dota e tinha um estúdio que eu trabalhava que hoje em dia esse estúdio virou a Loud virou parte da Loud traz um salve pro Bruno e pra Bruna também que trabalhava lá, que era minha chefe e aconteceu que estavam desesperados de ser operador, estavam começando estavam com um projeto uma startupzinha, sabe? bem de começo, tinha muita pouca grana precisava de um cara pra ficar vou falar ficar um mês trabalhando pra chegar e pagar 200 reais você fala pra mim a gente sabe que é pouco, a gente não quer pagar isso mas você precisa da pessoa que tá disposta e nós entendemos que você não sabe nada do que você tá fazendo você tá fazendo tudo de errado mas pensa que você tá lá pra aprender e vai ser um caos total eles me deram uma transmissão, eu fiz a major deu tanta coisa errada mas tanta, tanta e a operação era tipo assim, minha primeira operação era tranquilamente três vezes mais complicada que isso aqui deu muito eu vi lá na BTS os equipamentos o que é necessário pra uma live stream gigantesca era uma parada surreal que eu fazia de primeira vez e deu tudo errado tudo errado a galera foi muito tranquila comigo sabia que ia fazer merda sempre foi tranquilo aí eu fiquei seis meses, um ano lá depois eu fui pra outra empresa a Beyond Summit fiquei um ano lá entrou a pandemia fiquei mais remoto foi bem triste isso aí depois eu vim pra cá sim sim e assim, você é um cara plugado em jogos tem digamos que pela tua personalidade hobbies pouco convencionais mas cara, de repente você se junta numa turma aqui que fala sobre corporativo um monte de coisa de empresa como é que foi o que vocês loucos estão fazendo como é que vocês tua primeira sensação qual que foi a tua impressão do Critiquei assim quando você chegou cara, como eu disse minha paixão é entender como é que as coisas funcionam todo dia que eu entendo como é que a empresa funciona como é que a empresa do cara funciona como é que a pessoa está no lugar certo de verdade, eu gosto muito desse próprio negócio Obrigado